O que é o título de eleitor? É importante uma eleição para presidente da república, para senado, para governador do estado, deputado federal e deputado estadual, você pode dar a sua contribuição mais direta, mais incisiva nesse processo. Nós sabemos que a democracia não é feita só pelo processo eleitoral, nós não queremos só o cidadão eleitor, mas a eleição foi uma conquista, nós vivemos 21 anos da ditadura e lutamos muito para retomarmos o direito ao voto. Precisamos de muitos outros direitos, direito à cidade, direito à felicidade, direito à educação, à saúde, isso depende de luta, de organização política, mas o processo político eleitoral faz parte dessa luta e é também importante, você pode contribuir também com essa mudança. Divulgue, ligue para os seus amigos, lembre desse prazo que não tem ninguém falando, que para muitos a despolitização da política interessa. Quanto menos gente politizada participando e debatendo os caminhos da nossa cidade, do nosso país, melhor para alguns, pior para a gente. Então, dia 7 de maio é o prazo, não deixe de tirar seu título, não deixe de participar, ajude a gente nessa divulgação desse curto período de tempo que falta para esse exercício tão importante da democracia.